Hoje ele nem veio dançando, nem pulou, nem nada, porque esse assunto é muito triste, né Fábio? Exatamente, muito bom dia. Sentia que você ficou triste. Tira um pouco assim, né? Porque a gente gosta de futebol, a gente vive futebol, a gente quer a dimensão daquilo que o futebol te dá o melhor. E essa notícia, quando eu postei na minha coluna digital, é evidente que repercutiu muito. E a reação foram imediatas de indignação. Um me disse o seguinte, olha, chute, com a pessoa no chão, chutar a cabeça é tentativa de homicídio, ele me disse. E aí o que aconteceu? Esse assunto é evidente que repercutiu no mundo inteiro. Fui pesquisar a ficha do jogador, é uma ficha corrida. Nesse ano mesmo ele tentou agredir um próprio torcedor de São Paulo, do Rio Grande. Agora o presidente, ah, rescindiu o contrato, mas ele se mostrou arrependido ontem por ter contratado ele com essa ficha. Ele já teve problema na base do Inter, ele teve problema lá em vários times lá do Rio Grande do Sul em Pelotas. Ou seja, é um jogador problemático. É um jogador, é tipo uma bomba relógio. Uma hora ele ia explodir e ele acabou acontecendo isso ontem, William. Ele precisa de tratamento psiquiátrico, precisa ir preso, precisa de uma série de situações. E isso é profundamente lamentável. Ontem eu vi uma entrevista do médico que atendeu o árbitro, o Rodrigo, né, Crivellaro, o nome eu coloquei na coluna ali. Ele chegou com a perspectiva até de ficar tetraplégico. Já pensou? Um árbitro que está ali trabalhando, fazendo a sua função, tem que ficar numa cadeira de roda pelo resto da vida. Então é profundamente lamentável. E ele está solto. Foi naquela audiência de custódia, tem endereço, o guri é bonzinho, está solto, está livre, leve, solto. É aquela chamada impunidade, que na verdade, muitas vezes, vai incentivar que novos casos com isso aconteçam. Márcia, desculpa também o desabafo. Mas é claro que você tinha que falar sobre esse assunto. Aliás, colocamos, paginamos dessa forma de Luquinhas trazer esse assunto para você, obviamente, comentar. Porque você tem autoridade para falar sobre isso mais do que todos nós aqui. Mas isso indigna todos. Claro, sem dúvida. Fiquei muito chateada quando vi isso. É um ato de agressão. Agressão. A pessoa está no chão, chutou a cabeça da pessoa. Covardia. Covardia. Tentativa de homicídio. Mas vamos falar de coisa boa, porque esporte é coisa boa. Por favor, os destaques do esporte de hoje. Então vamos lá. Vamos falar da Série B. Vamos lá. O Silma anunciou o novo treinador. Hoje tem análise de lance, quarta-feira. Passa a bola para mim, então. Toda a sua. Então a bola está comigo, eu mato no peito. E vou para a cara do gol, sem medo nenhum de ser feliz, para falar primeiro de Série B. Ontem, no estádio da Ressacada, o Havaí tropeçou. Empatou 1x1 com a Ponte Preta. O Havaí fez um bom primeiro tempo, dominou a equipe da Macaca lá de Campinas. Fez 1x0. Aliás, um golaço do Copete, o que está jogando de bola esse colombiano aí, é sensacional. Olha ali, ele foi lá, tirou do goleiro 1x0. O Havaí teve chance de ampliar o jogo. O Havaí dominou o jogo. Aí na segunda etapa, o time, o Gilson Kleiner, fez apenas uma alteração. Só uma. Pegou o Moisés, que jogou aqui no futebol catarinense, trocou e inverteu ele de lado, para trabalhar em cima do Diego Renan. Claudinei só foi ver isso com 30 minutos do segundo tempo. Aí só deu o Ponte Preta, que poderia ter vencido o jogo. Claro que o empate foi um tropeço, mas nós vamos mostrar aqui na tabela que a Série A, o acesso do Havaí, ainda é viável. Vamos lá. Então vamos mostrar a tabela. O primeiro é o Curitiba, com 54 pontos. O Havaí, com esse empate, foi a 50. Mas o Havaí poderia ter chego aqui a 52, ter colado aqui. Segundo o Data Fábio aqui, 62 pontos, o time vai subir para a Série A. Então o que o Havaí precisa? Nos últimos nove jogos, precisa de quatro vitórias e um empate. Se o Havaí conseguir quatro vitórias, por mim ainda descarta o empate. O Havaí sobe. Então a questão da briga, do acesso do Havaí, ainda está muito aberto, ainda está muito tranquilo. O Havaí se afasta um pouco aí na briga pelo título. O Havaí não sai do G4 porque o Goiás perdeu ontem. Então acabou tropeçando. O Havaí agora fica torcendo aí para os adversários tropeçarem. Aí vem Botafogo, Goiás, CRB, o Vasco da Gama encostando. O Brusque, cadê o Brusque? Vamos lá. Está aqui na 16ª posição, com 32 pontos. E no Z4, a zona do rebaixamento, Londrina, Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas. Esses dois aqui dificilmente vão escapar da Série C. Vamos falar da Série A, falar do próximo jogo, que é hoje à noite, às 19h. A Chapecoense recebe o líder do campeonato e, para mim, o virtual campeão. O Atlético Mineiro está aí já com uma mão na taça, se preparando para levantar o troféu. Tem um baita time. Está muito desfalcado, porque tem jogos da seleção brasileira, tem lesões, mas não dá para descartar a força do galo. A Chapecoense, nós estamos acompanhando aquela situação muito difícil, virtualmente rebaixada, buscando milagres. O jogo é hoje, às 19h, na Arena Condá, em Chapecó. Trazer informações do Criciúma. O Criciúma que dispensou, ninguém entendeu muito aí. O Paulo Baier, na segunda-feira, já anunciou um novo treinador. É Cláudio Tencate. É o novo técnico do Criciúma. Desconhecido aqui, atuou no Brasil de Pelotas, atuou quase seis anos no Londrina. E, na época, ele foi considerado o técnico mais longevo, um dos técnicos mais longevos da história do futebol. Então, vamos torcer para que o Cláudio Tencate recupere a equipe do Criciúma. Vai precisar de muito apoio. Está certo? Galera, hoje é quarta-feira. Quarta-feira tem análise de lance. A produção vai lá, separa os lances. Ó, Fábio, vamos analisar esse lance? Vamos embora. Manda para mim aqui. E nós vamos analisar o primeiro gol do Figueirense contra o Joinville, no último final de semana, pela Copa Santa Catarina. Vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos uma jogada de contra-ataque, está certo? É o Bruno Paraíba. Segura um pouquinho, produção. Então, é uma jogada de contra-ataque. Nós temos quatro jogadores de Joinville com dois aqui. Então, ele tem a opção de passar, né? Ele tem a opção. Mas o que ele faz, o Bruno Paraíba? Ele faz uma coisa que hoje é muito, cada vez é mais raro no futebol, solta. Que é o drible, né? E é o chamado drible que quebra as linhas. Por isso que é muito importante o jogador ter esse tipo de habilidade. E ele fez ali um belo drible, claro. Teve capacidade também na finalização. Mas vejam vocês que aquele drible ali desmontou totalmente o sistema defensivo do Joinville. Olha ali, o jogador foi fazer a marcação. Claro que o jogador também caiu sozinho aqui. Mas tinha quatro jogadores na marcação. Ele poderia ter parado a bola, tocar aqui para o lado. Não, ele apostou no drible e aí teve a capacidade da finalização. Vitória do Figueirense por 3 a 0 diante do time alternativo, né? Do Joinville, que o time principal tinha jogado um dia antes contra o Uberlândia e tinha perdido nas penalidades. E aí nós já vamos ligar. Vocês lembram aqui quando o Joinville passou pelo Bangu nas penalidades e nós analisamos as penalidades muito mal cobradas, né? Foi um show de erros, foi um show de erros de penalidade. Pois é, dessa vez se repetiu contra o Uberlândia. E dessa vez foi pior, porque o Joinville foi eliminado da Série D. Então vamos lá, vamos soltar aí uns pênaltis aí. Olha só, o cara vai lá, de novo, né? O cara não corre para cobrar o pênalti. Ele para. Esse aí então isolou. Para quê, meu Deus? Para quê? Para que isolar um pênalti desse? Quer dizer, não tem, não existe. Se vai bater forte, bate a meia altura. Ó, outro pênalti perdido. O cara foi lá, telegrafou a defesa do goleiro do Joinville. Aí depois vai lá, outro jogador do Joinville. Olha o show, ó. Para que essa paradinha? Olha ali, o que ele fez? Adiantou no quê daquela paradinha, daquela rebolada? Para que se faz isso? Vamos lá, mais um pênalti. Mais um show de pênalti perdido. Nunca vi tanto em duas semanas na arena. Olha ali, parou. O cara parece que está marchando. Aí ele fez, né? Isso aí acabou fazendo, acabou dando certo. Então, o que chamou muito a atenção. Será que o Joinville não treinou as penalidades durante a semana? Quando tinha essa possibilidade? Não sei. Fato é que nós tivemos aí um show de pênaltis perdidos. Um show de pênaltis desperdiçados. Em duas decisões por pênaltis na série D. Lembrando que o Joinville está numa situação muito complicada. Não tem série E no ano que vem. Exatamente. Então, tem que ganhar a Copa Santa Catarina. Para pelo menos ter uma Copa do Brasil ano que vem. E nós vamos fechar com a foto memória. Foto separada aí pela produção, né? Que eu publiquei, acho que foi ontem, na coluna do jornal. Já não lembro, mas acho que foi ontem, na coluna do jornal. Que é uma foto, Márcio. Olha que interessante, né? Estádio Adolf Konder, aqui onde hoje é o Beramar Shopping, né? Aqui no centro da capital. Pouquíssimas casas lá no Morro da Cruz, ali no Morro do Céu. E esse é o Figueirense, campeão cidadino de 1932. O que é que chama? O Figueirense era conhecido como o time dos calçãos negros, na época. E o que chama a atenção, o que é? É os gorrinhos, né? Na cabeça dos jogadores. A faixa. Sabe por que eles usavam gorro, Márcio? E usavam faixa? Quando você vê aquelas fotos antigas lá do seu Fluminense. Porque a bola não era o material que é usado hoje. Era uma bola de capotão. Machucava. Machucava e muito. Então, eles usavam aquele gorro para poder cabecear a bola. Então, eu estou trazendo essa curiosidade aí para a gente. Por que a gente via muitos jogadores com gorro? Nesse time aí está o Calico, que é o antepenúltimo ali, né? O Calico é o terceiro maior artilheiro da história do Figueirense. Foi um dos maiores jogadores da história do Clube Alvinegro. Claro que agora, em junho, fez 100 anos. Muito bom. Eu adoro essas recordar e viver. É bom, né? É muito legal, né? Volta sexta? Volta sexta-feira, Márcia. Qualquer hora do dia, a coluna digital no ND+. E a coluna do ND impresso. Lembrando, Márcia, só rapidinho aqui, que no sábado, aqui na Bahia, na Beira Mar, nós teremos a primeira etapa do Campeonato Estadual de Remo. E durante a semana a gente vai trazer novidade. Bem legal. E o troféu é ND 15 anos. Claro que vamos falar sobre esse assunto, importantíssimo. Obrigada. Despeça-se, por favor. Márcia, para você, para você, nosso amigo, galera do esporte, galera do futebol, uma super quarta-feira, uma ótima semana, com muita paz, saúde e felicidade. Pois é, boa. Ótimo dia para você, ótima quarta. Na sexta a gente espera. Combinado. Até lá.